Bitcoin quase rompendo os 70k, falta pouco, pouco, pouco. A gente vai analisar e mostrar para vocês o que poderá estar acontecendo nos próximos dias, porque temos aí a eleição americana aproximando e normalmente quando isso acontece, muda completamente o cenário do mercado cripto. Além disso, a gente vai mostrar também como eu faço de forma super rápida para pegar os lucros que eu tenho nas minhas pools de liquidez e gastar aí colocando combustível no carro, pagando compras de supermercado, pagando remédio, pagando viagens, pagando hotéis, o que seja, alimentos, restaurantes, tudo de uma forma altamente fácil, tranquila e que vai lhe deixar um pouco livre daquele leão que tanto lhe preocupa. Então vamos lá para o nosso vídeo aí, onde a gente vai mostrar imediatamente aí, deixa eu ver a câmera focar aqui, ok, vamos lá. Temos aí o nosso Bitcoin, eu estou no gráfico de três dias e temos o Bitcoin aí próximo de romper essa resistência que nós temos, que é esse candle aqui que aconteceu, esse candle que aconteceu 29 de julho, que foi em um valor de praticamente 70 mil, ele chegou muito próximo, eu vou agora reduzir o tempo gráfico para a gente ver exatamente o ponto que o Bitcoin chegou. Olha, ele chegou aqui praticamente a 69.870, pode ser até que durante esse vídeo que eu estou gravando aqui hoje, dia 28 do 10, aí no Brasil, deve ser aproximadamente aí umas, o que, 5, 4 e meia da tarde aí no Brasil, então umas 5 horas da tarde esse vídeo já vai estar disponível para poder você assistir, ok? O que é que a gente espera do movimento do Bitcoin aqui? Vamos lá. Eu sempre venho mencionando e vou bater nessa tecla até você realmente entender. O Bitcoin vinha numa bandeira de alta, ok, aqui, desde março, quando houve lançamento dos ETFs, tudo tal, e essa bandeira de alta ele tentou romper algumas vezes aqui, em maio, em junho, em julho, depois em setembro, até que em outubro ele verdadeiramente conseguiu romper. Nós tínhamos uma data que era 14 de setembro, que a partir daí o Bitcoin ia embora e não ia olhar mais para trás. 14 de setembro, o Bitcoin estava na faixa dos 59 mil aqui, e ele foi embora, fez o reteste nessa região, que é o que normalmente acontece, você explode, aí você vem e faz o reteste, até que no dia mais ou menos 12, 13 de outubro, ele rompeu aí e acabou a história. Ele rompeu a LTB de resistência dessa bandeira de alta, fez o reteste praticamente no dia 21 de outubro, e agora ele está fazendo de tudo para romper a região dos 70 mil dólares, que hoje é uma resistência muito importante e essencial para o rompimento do Bitcoin, ok? Nós temos aqui também, deixa eu ver aqui, que eu tenho que mostrar uma coisinha aqui, deixa eu apagar esse aqui, e deixa eu colocar aqui o RSI estocástico para a gente dar uma olhada. Olha só, no RSI estocástico, no gráfico de três dias, nós estamos em uma região, aí próximo dos 80, que é uma região que normalmente não é aconselhável comprar. Nós devemos comprar pelo menos quando ele baixa da região 50, principalmente quando ele bate na região abaixo do 20 aqui. Mas vamos olhar no de quatro horas, né? No de quatro horas, o Bitcoin, cara, não está em momento de compra. Espera ele voltar para a região abaixo dos 50, entrar nos 20 para poder você voltar a comprar. Ah, Sandro, mas e se ele subir e romper os 70 e romper topo histórico? Cara, não dá para prever, quem manda é o mercado, mas o que eu diria é que nessa região, a curto prazo, não é uma boa zona. Essa é uma excelente zona para você shortar o Bitcoin, por incrível que pareça. É verdade, e a gente tem que acreditar naquilo que o gráfico nos entrega. Mas quando a gente olha o gráfico semanal, o Bitcoin está subindo mais uma vez. Até no gráfico semanal, ele dá a ideia que ele passou a região 80 e normalmente quando isso acontece, o Bitcoin determina que deve entrar uma venda para você ficar mais tranquilinho e realizar lucro, ok? Então é muito importante você até ver, de repente pode ser uma região de um short de curto prazo, tendo aí praticamente 67.800 como alvo aqui. Essa região de baixo que seria a região do retângulo mágico aqui, que foi uma excelente zona de compra após o dia 14 de setembro, quando ele entrou nessa região do retângulozinho mágico aqui, ok? Então vamos lá. Etéreo, para mim, está verdadeiramente decepcionando. Ele continua fazendo esse movimento de acumulação. Etéreo sozinho poderá ter feito um fundo que anteriormente ele só tinha feito em janeiro deste ano. Então este praticamente é um reteste dessa região anterior aqui, o que pode estar consolidando um fundo. Mas uma coisa é importante você saber. Após o dia 5 de novembro, o Bitcoin nunca olha para trás quando tem eleições americanas. Aqui está mostrando claramente, aqui, quando a gente busca aqui, novembro. Dois de novembro, nove de novembro. Olha só. O Bitcoin vai embora e ele faz aí, após a eleição americana, ganha pelo Biden, ele faz quase 400%. Imagine, ao preço de hoje, o Bitcoin poderia romper 200 mil dólares aí, se ele repete os 400%. No ciclo passado, conforme eu já mostrei, olha aqui. Temos 2016, eleição americana foi 2016, quando ganhou Donald Trump, mais ou menos aqui nessa região, olha só. Dia 7 de novembro, a partir desse candle vermelho, que você está vendo bem pequenininho aí. Não vou nem deixar grande, porque eu vou medir aqui. Mas foi a partir desse candle, que dele, que dele, que dele, aqui. Esse candle vermelho aqui, o Bitcoin simplesmente entregou até o final do ano de 2017. Cara, entregou 2.500%. Ok? 2.500%. Não estamos falando de pouca coisa, não. Eu estou falando de 2.500%. Coisa que é muito difícil que ele venha repetir agora. Eu, inclusive, acho difícil que ele venha repetir os 400% que houve no ciclo passado, pós-eleição americana. Mas, cara, se ele fizer 200% pós-eleição americana, no preço do Bitcoin, Caso ele venha revisitar o retângulo mágico aqui nos 68, 67 mil dólares, a partir de novembro. Deixa eu diminuir aqui. E se o Bitcoin, ele mete pelo menos 200%, que já estaria de bom tamanho. O Bitcoin, cara, ele rompe os 150 mil e ele vai embora aqui para praticamente 200 mil dólares. Praticamente, ele vai para 200, 210 mil dólares. Então, é muito bom a gente ficar de olho nisso aí, ok? Então, vamos lá. Agora, sobre o tema que eu falei da pool de liquidez. Essa é a pool que eu sempre estou tirando dinheiro para acumular para as viagens, né? Eu já expliquei isso para você, mas pode ser de qualquer outra pool. O que é que eu faço? Eu utilizo o cartão RedotPay, ok? E você faz super simples, cara. Isso é um cartão virtual. Eu não posso dizer 100% de certeza, mas eu tenho 99% de certeza que você não vai ter repórter absolutamente nenhum. E o rei da selva não vai ser mais o leão, vai ser você. Ok? Você será o rei da selva. Então, todo o gasto que você faz aqui, você tem uma tranquilidade maior, né? Salvo engano. A gente vai estar testando para ver. Mas eu tenho 99% de certeza que você usa tranquilamente. Inclusive, você usa a nível internacional. E mesmo estando no Brasil, você não paga taxa absolutamente nenhuma a mais por usar ele internacionalmente. Nem IOF, absolutamente nada disso. É um cartão virtual que fica no seu celular, tanto Android quanto iOS, né? Do iPhone. E você carrega com criptomoedas. Na hora de você pagar, você paga na moeda local. Ele simplesmente vai automaticamente converter os USDT que você tem no cartão pela moeda local. Eu usei em Singapura, eu usei no Vietnã, no Catar, eu usei em Londres, eu usei em Barcelona e eu usei em Portugal sem problema nenhum. Ok? Absolutamente nenhum. Super fácil, super rápido. É só pegar o celular. Por exemplo, eu pego o celular aqui, dou dois cliques. Ele aparece aqui, tá vendo? Na tela e eu só encosto assim, clique e já paga automaticamente. Ok? Aí tu me pergunta, então como é que eu carrego? Vamos lá. Primeiro você tem que abrir a conta, você tem que baixar o aplicativo dele no celular. Você pode gastar direto na loja da Apple como na loja do Google. Você baixa diretamente o aplicativo Redote Pay. Faz a sua conta, abre a sua conta e você, com o link que a gente está colocando aí, você vai ganhar 5 dólares de cashback para poder usar aonde você quiser em qualquer compra. Mas, claro, para usar a compra você precisa ter o cartão digital. O cartão digital vale 10 dólares. Como você já tem 5, você vai pagar os 10 dólares, mas esses 5 de cashback você pode usar à vontade aonde você quiser. Até para fazer um teste de como funciona o cartão. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu cartão. Ok? Olha só. Eu abro aqui o meu cartão. Você pode ver o seu saldo. Espera aí. Eu estou quase desaparecendo. Essa câmera está desfocando. Você pode botar o seu saldo na moeda que você quiser. Olha só. Eu vou botar em BRL e ele já coloca dizendo que eu tenho aqui 2 mil reais em real aqui no meu cartão. Se eu coloco em dólar, eu já vou saber quantos eu tenho em dólar. Ok? Deixa eu buscar aqui que eu não sei nem onde está o dólar aqui agora. Ah, deve ser com o SD. É, o SD aqui. Ele já troca e mostra que eu tenho 352 dólares. Aí eu quero depositar. Então, o que é que eu faço? Eu venho na minha pool aqui. Ok? Coloco aqui collect fee. Eu sempre boto em Wetherium porque eu tenho sempre Ethereum na minha conta para pagar a taxa. Então, para eu não misturar, eu boto em Wetherium. Ok? Então, eu estou tirando 412 GRT e 0.023 Wetherium da 119.94. Então, eu vou coletar aqui só para vocês entenderem como é que eu faço. Simples. Ele recebe o SDT da rede Binance Chain, da rede Ethereum e da rede Tron. Ok? Eu uso sempre o da rede Binance Chain. Então, eu retiro aqui. Retirei. Vou fazer a troca por o SDT aqui da minhas moedas The Graph. Faço aqui. Deixo ele atualizar. Ok? Vou trocar as The Graph por... Pago 2 centavos de taxa por GRT. Você vê como é simples. Eu estou fazendo aqui ao vivo com você. Direto. Sem corte. Sem nada. Ok? Aí eu pego meus Wetherium aqui. Dá 87 dólares aqui. Faço. Eu acho que eu tinha um pouquinho mais... É. Eu tinha um pouco de Wetherium na conta. Ok? Então, eu acho que era 23, né? Que eu tinha. É. É. Mais ou menos isso. Então, aqui. 23. Vou aprovar e vou fazer aqui a minha troca de Wetherium por o SDT. Você vê como é rápido. Eu estou gravando o vídeo. Estou gravando e fazendo automaticamente aqui com vocês. Ok? Pronto. Então, eu já tenho o SDT na minha conta. Agora, o que é que eu preciso? Está na rede Arbitrum. Eu tenho que transformar para a rede Binance Chain. Então, eu venho aqui e utilizo a Stargate. Ok? Stargate Finance. Ah! Inclusive, tudo isso a gente ensina lá no Avengers do DeFi que está com a última turma aberta. Caso você queira, tem aí link na descrição. E você pode mandar mensagem também para mim por WhatsApp, caso você queira o curso 100% liberado, pagando diretamente comigo. Ok? Então, aqui eu vou pegar da rede Arbitrum, uso o SDT e vou colocar aqui da rede Binance Chain o SDT. Eu coloco o máximo, 119.99 e vou transferir aqui. Ele pediu para eu mudar de conta, né? Que eu estava na rede Ethereum ali. E ele agora vai fazer a ponte usando a Stargate que usa a Layer Zero. Isso também me habilita, quem sabe, para um futuro terceiro airdrop que a Layer Zero venha fazer. Eu já ganhei dois airdrops. Eles têm aí a possibilidade de ter o terceiro airdrop aí. Não sei por que a câmera está desfocando, gente, peço desculpa, mas ela está desfocando aí, ok? Então, ela vai estar. Diz que demora aqui 4 minutos. Vamos ver se faz mais rápido para eu não estar atrasando tanto. Transação foi confirmada, agora eu tenho que esperar que chegue na minha conta aqui. Diz que foi submetido, mas aqui em cima, está vendo? Ele mostra aqui que demora média de 4 minutos. Aí, eu tenho que vir aqui, colocar a rede Binance Chain, esperar os tokens USDT, que agora eu tenho zero aqui. Meu saldo está em zero. Eu tenho que esperar que eles entrem aqui para transferir. Aí, o que é que eu faço no aplicativo aqui, ok? Deixa eu aumentar a câmera aqui para você ver. Aí, no aplicativo, o que é que eu faço? Eu venho aqui nele, está vendo? E, peraí, calma. Ó, cara. Onde está escrito depósito aí, eu clico em depósito. Quando eu aperto em depósito, aqui, ele me aparece as moedas que eu quero depositar, ok? O S... Desculpa a câmera, gente. A câmera enlouqueceu o juiz dela, ó. É, eu não sei porque ela resolveu não focar mais. Mas, beleza. Você tem as moedas. Eu vou escolher o SDT. Quando eu boto o SDT, ele coloca aqui, ó, as três redes embaixo. Está vendo? Ethereum, Tron e BNB. Então, eu vou escolher aqui, essa daqui, ó. BNB. Eu clico. E ele já abre aqui para eu pegar o endereço. Aí, eu copio esse endereço aqui. Está vendo? Porra, está foda a câmera. Desculpa aí, gente. Desculpa mesmo, viu? Não sei o que está acontecendo. Você pega o endereço, está aí. Copia e vai colar na sua carteira da BNB aqui, ok? Aí, você volta. Eu vou copiar ele. Que eu tenho ele aqui. Já está salvo aqui para mim. E aí, eu venho aqui agora. Ainda demora um pouco, ó. Diz que está quase lá. Mas aí, eu venho aqui. No token USDT. Coloco enviar. Coloco aquele endereço que eu copiei de lá da RedotPay. E boto o valor aqui. Seria 119, ok? Ele não vai dar, porque eu estou com zero aqui. Vamos ver se dá tempo para entrar. Dessa forma, automaticamente, em coisa de dois minutos, gente. Inclusive, se você faz isso, coloca aí nos comentários. Quanto tempo demora para poder você receber os seus USDT na conta. Se você já tem conta na RedotPay. E aí, você já vai estar habilitado para gastar à vontade esse centro. Ó, já foi. Já deve chegar aí, ó. Diz que já foi aqui. Vamos ver aí. Eu acho que já foi aqui, ó. 40 segundos e já deve estar chegando aí, ok? Para o vídeo não ficar muito longo, eu gostaria de enviar para vocês. Mas ele está demorando aí um pouco. Ou seja, enviar para vocês não, né? Enviar para mim mesmo, né? Mas só para vocês terem uma ideia de como funciona aí. Está faltando pouquíssimo tempo para poder ele finalizar aí. Aí entrou. Pronto. Já está aqui, ó. Meu saldo já está aqui, os 120. Então, vamos lá. Eu coloco enviar. Vou colocar o endereço do meu RedotPay. Vou colocar aqui o máximo. E aí, eu coloco aqui, ó. Continuar. E confirmo aqui. Vocês lembram que eu estava com o saldo de 352, né? Aqui, ó. Aí, ó. 352. E aí, dentro de poucos, talvez, um minuto, dois minutos, o saldo mudará aqui para... Vai aumentar para 400 e não sei quanto aqui, ok? Vou mostrar para vocês aqui. Para vocês terem uma ideia de quanto tempo demora. Cara, a minha câmera... Eu não sei o que houve. Eu acho que sexta-feira ela bebeu muito e está desse jeito, assim, ó. Feito doida. Aí. Estou dando um F5 aqui só para ver o tempo que demora para chegar, né? Já foi enviado. É só o tempo de carregar aqui no meu celular. Para vocês terem uma ideia aí. E aí, pronto, cara. A partir daí, você pode usar online. Porque tem o cartão virtual. Então, você tem todos os números do cartão, tudo. Para comprar coisas online na Amazon. Comprar uma... Você pode comprar, inclusive, Uma hard wallet da OneKey. Tem link na descrição. Você pode pagar com o seu RedotPay. E tudo isso, gente, com grana que você ganha das pools de liquidez. É uma forma de você gastar e dizer que o rei da selva é você e não o leão. Entendeu como é? Ainda não chegou aqui. Eu disse que demorava mais ou menos uns dois minutos. Eu quero ver se dá. Desculpa, o vídeo já está a 19 minutos. Não era para ter ficado tão longe. Mas, enquanto o vídeo está aí, vamos dar uma olhada em algumas altcoins? Vamos ver se dá tempo de eu olhar algumas altcoins aqui, ok? Cara, Polygon está uma porcaria, ok? Eu tenho Polygon ainda, mas eu não vou mexer. Inclusive, eu vou estar fazendo um vídeo esses dias para vocês sobre as minhas criptomoedas que eu tenho e que eu mantenho elas na carteira para que vocês vejam realmente por que eu mantenho elas na carteira, ok? Eu vou estar mostrando isso para vocês, estou dando F5 aqui para a gente confirmar o tempo que chega as criptos aqui para eu mostrar para vocês. Então, tem algumas criptos que estão realmente muito, muito ruins. Mas tem umas criptos aí, eu não sei se é essa virtual que é da Base, cara, essa altcoin deu uma oportunidade muito boa aí, ok? É um projeto que usa, inclusive, o chat de EPT, tudo e tal. Só porque eu disse que era dois minutos, né? Está demorando, eu estou contando ali. Está chegando em dois minutos daqui a pouquinho e ainda não recebi aqui no meu RedotPay. Deixa eu dar uma reiniciada aqui para ver ele chegar aqui, ok? Deixa eu só conferir uma coisa aqui, gente. Às vezes, a gente faz as coisas tão rápido e cagadas existem na vida, né? Mas deixa eu olhar aqui para ver se foi certinho, ok? Se a carteira que eu mandei foi a carteira certa aqui. Começo 1, final B86. Está perfeita, a carteira está perfeita, é só o tempo mesmo de chegar. Só porque eu falei que chegava rápido, ela deu uma para dizer que ia demorar, ok? Mas bem, mas chega. Dois, três minutos você recebe na tua carteira. Então, vamos lá. Polygon eu tenho na carteira. Vou explicar para vocês depois por quê e por que eu ainda mantenho. Entendo uma coisa. Não, eu vou explicar em outro vídeo. Vamos fazer algumas análises. Cara, a VAX está uma das melhores oportunidades. Está sendo a VAX aí, cara, agora. Uma das melhores oportunidades. Ela rompeu a LTB de resistência aqui, ok? Vamos ver se ele abre de novo aqui. Porque está assim, eu estou esperando que ele abra aqui. Ela rompeu e já fez o reteste no que era. Olha aí, chegou. Demorou um pouquinho, demorou uns três, quatro minutos. Aqui, espera aí. Essa câmera está uma porcaria, gente. Olha aí. Ai, rapaz. Aí, ó. Porra. Gente, cansei. Não vou estar brigando com essa câmera, não. Eu não levo ela mais para passear. Fica bêba, menino. Oxi. Se ajeita, minha filha. Pronto, já está aí. Já deu para vocês verem aí que já entrou o dinheiro. Demorou um pouquinho, mas já entrou. Então, só para continuar aqui. E já apareceu o e-mail aqui. Redote Pay, depósito, concesso. Então, tudo certinho. Quatro minutos, três, quatro minutos, chegou lá o dinheiro. Então, a Vax está numa oportunidade incrível. Mas tem algumas criptos que têm decepcionado, ok? Que têm decepcionado. Então, esse vídeo que eu vou fazer vai ser muito interessante. Por quê? Porque existem alguns projetos antigos que a gente tem que ficar de olho e, às vezes, você pode ou aceitar o prejuízo e passar para um projeto novo e modificar, ter um ganho maior no projeto novo. Ou você pode fazer o que eu vou fazer com essas criptos que é. A maioria eu tenho um preço médio baixo. Por exemplo, acho que Polygon eu devo estar com cinquenta e poucos centavos, quarenta e nove centavos de preço médio, ok? Nas minhas Polygon. Então, o que é que eu estou fazendo? Como eu estou farmando lá, eu simplesmente estou mantendo elas. Por quê? Para vender barato, eu não vou vender. Por quê? Porque eu não preciso vender. Então, para mim é mais fácil. Às vezes, tem gente que quer vender por causa de condições mesmo. Olha, Polygon eu estou cinquenta e cinco centavos é meu preço médio. Então, tipo, eu não vou vender ela com, sei lá, sessenta por cento de prejuízo. Eu não vou fazer isso. Eu vou ter paciência e esperar. Porque lembra a máxima de todo o mercado? Sobe primeiro o Bitcoin. Depois sobe as Big Cap, que são as de baixo risco. Depois as Middle Cap, que é as de médio risco. Depois as Small Cap, que é as de alto risco. E depois qualquer merda cap sobe. Então, mesmo que a Polygon seja qualquer merda cap, agora eu tenho certeza que dobrar de preço ela vai. E se dobrar de preço, eu já saio no lucro. Porque ela está rendendo na minha pool de liquidez. Ok? E aí eu já recupero o dinheiro que eu investi. Então, essa é uma estratégia que eu utilizo. Porque eu posso fazer isso pela questão de capital que eu tenho investido. Então, eu tenho muitas frentes, o que me garantiza poder sentar e esperar. Mas tem muita gente que não. Então, tem muitas criptos. Por isso que eu vou fazer esse vídeo que devemos reavaliar. Tá bom? Então é isso. Deus abençoe a todos. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.